Fala aí Padelista, vamos que vamos, vamos ver quem é a primeira, Casey Kretz, Casey Kretz, Marciano, Gabi Cruz, Loseveiro, Nunes, Natan, Lorenzo, Bier, Pedro, aí Pedro, fala aí galera, fala aí Padelistas, vamos entrando, vamos entrando, ó o César, fala César, já tá com saudade de mim ou não? Vai vir fazer mais 10 aulas, aí Joãozinho, quando é que vamos jogar meu querido? Não jogamos mais cara, vamos voltar a jogar. Dale Marciano, grande Marciano, Henrique, Bora Mr. Mr. Bean, né? Pra quem não sabe, é um dos meus sobrenomes, sobrenomes não, um dos meus apelidos, Mr. Bean. Você acha eu parecido com o Mr. Bean ou não? Comenta aí. Esperando meu casaco, tá na mão, ficou bonito o casaco, hein? Ficou bonitaço, aliás, agradecer a SL Suplementos e a DB Graus. pelos patrocínios, muito legal, o casaco é só me pedir, tá? Se você é de fora, não me lembro de onde é que você é, se é aqui de Santa Maria ou não, mas se você é de fora, me pede que eu te envio, tá? Por alguém ou pelo correio. Daí, oi, filho do Luffy. Ah, e aí, meu querido? Tudo bem, Tomás? Crack, hein? Aquele dia eu estive jogando em São Luís Gonzaga. Tá jogando demais. Aí, Emerson, o melhor garçom do mundo. Tamo junto. Entrando em férias, Joãozinho, bora. Vamos marcar, vamos jogar. Sou parceiro, temo que treinar aí pra jogar o gaúcho. Mas é a cara do míster, eu sou parecido, né? Bora não sabia que ia dizer míster de professor, né? Mas o ao vivo é pra isso, né? Pra vocês verem como é que eu sou mesmo na realidade. Um dos meus apelidos é Mr. Bean. Ninguém me chama muito de Mr. Bean. Mas se quiser chamar, não tem problema nenhum. No ensino médio, faculdade, me chamavam bastante. É o Mr. Bean Soneca. E é isso aí, galera. Vou pedir pra vocês que já estão aqui, compartilharem esse vídeo, por favor. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. Um aviãozinho. Clica no aviãozinho, vai abrir uma lista de seguidores de vocês. E aí, diz assim, ó, enviar no botão azul. Clica em enviar em todos, assim, enviar, 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 enviar. Que me ajuda muito, né? A esse conteúdo aqui aparecer pra mais pessoas, tá bom? E aí, Moza, faz uma pergunta aí, se bem. Ah, Moza, não adianta perguntar, Moza. Vou ter explicado, tu não vai entender. Tem jeito, não vai aprender. Não, deixa quieto. Galera, hoje é a primeira live. Eu quero fazer uma live toda segunda-feira. Uma hora da tarde, é um horário que o ideal seria meio-dia, né? Ou, sei lá, seis da tarde, mas não tem como, né? Preciso ir pra casa, almoçar com meus filhos. Ou depois ir pra casa. Depois tem jogos aqui, enfim. Mas, toda segunda, uma hora da tarde, estarei aqui pra te ajudar. Ao vivo e na prática, tirando suas dúvidas, legal? Oi, moro em Bagé, ainda vou visitar e jogar com você. Show de bola. Mani Paranhos, não sei se é assim que fala. Será muito bem-vindo aqui no Céssula. Fala, Camilo. Dá-lhe, meu parceiro. E é isso aí, galera. Então, vão mandando suas perguntas. Hoje é uma live que vocês vão comandar, na verdade. Mandem as perguntas de vocês aí. Qualquer coisa tem aqui embaixo. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Clica ali e manda sua pergunta ou digita. Tem que o problema é de digitar. Se as pessoas vão comentando muito, eu vou ter que ir baixando aqui a tela. Tá bom? Mas é isso. É um convite pro gaúcho. Ai, Joãozinho. Fica pra uma próxima, meu querido. Já estamos emparcerados. Já estamos emparcerados. Aliás, bem emparcerados. Se fosse contigo, também estaria muito bem emparcerado. Maninha, acompanha direto. Ô, Maninha. Prazer, Maninha. Obrigado por acompanhar aí. Tamo junto. Vamos mandando suas perguntas aí. E aí vamos conversando. Legal? Se alguém não me conhece, parou de paraquedas aqui neste Instagram. Eu sou o Rodrigo. Se você não sabe meu nome, inclusive, meu nome é Rodrigo. Mais conhecido como Soneca no mundo do padre. Eu jogo padre desde os 12 anos de idade. Dou aula aqui no César, em Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. É bom falar isso porque uma vez uma aluna marcou uma aula comigo. Sete da manhã. Sete da manhã cheguei aqui, né? Sempre chego um pouquinho antes. Sete horas, nada da aluna, nada da aluna. Aí, ó, olhei no WhatsApp. Oi, tá chegando? Tô, tô aqui. Tô aqui na frente. Aqui na frente. Eu fui lá, fui lá fora do César, olhar, olhei pros dois lados. Nenhum carro. E aí voltei no WhatsApp. Ó, tem certeza que tu tá aqui na frente? Não tô te achando. Mandei a localização de novo. Ela me mandou a localização dela. Ela tava em Ijuí. No Golden Paddle, me esperando. Não sei por que cargas d'água. Ela achou que eu dava aula em Ijuí. Eu acho que foi porque uma semana ou duas antes eu estive em Ijuí, conhecendo lá o Golden. E aí ela achou que eu dava aula lá. Então, sempre quando alguém vem me procurar pra fazer aula, eu falo, ó, eu dou aula no César. Não sei se você conhece, hein? Santa Maria, no Grande do Sul. Pra não acontecer mais isso, né? Mas foi muito engraçado. Marciano, sobre o gaúcho, o que fazer para pessoas que jogam a terceira na sua região e no brasileiro vai jogar a quinta categoria? Eu os chamo de carentes. Papa Troféus. Boa, parceiro. Bah! Esse assunto é bastante polêmico. O que que acontece? Tem cidades como Ibirubá, por exemplo, do César, que tá me assistindo aí, meu querido César, que é lá que eu conheci Ibirubá. Inclusive, cidades que estão começando o pádel, que realmente o nível de jogo é mais baixo. O nível de jogo é mais baixo. Então, o que que acontece? Em Ibirubá, se você joga lá, lá eu acho que não passa da quinta categoria, né? Não tem a quarta ainda, eu acho. Mas, por exemplo, se você joga a quinta categoria em Ibirubá e vem jogar a quinta aqui em Santa Maria, você vai tomar ferro, como se diz, entre aspas, né? Aqui é mais difícil, porque aqui tem muito mais gente que joga, o nível é mais alto. E se você joga a quinta aqui em Santa Maria, você vai jogar aí o brasileiro, tem que jogar na quarta. Aliás, perdão, tem que jogar na sexta, porque é mais forte ainda o nível, né? Mas o que eu quero dizer aqui é até bom estar ao vivo, porque quem não está assistindo, ou vai ter que assistir depois, porque eu vou deixar gravada essa live sempre, colocar lá no YouTube também. Aliás, se você não é inscrito lá no YouTube, se inscreve lá. Toda semana tem dois vídeos exclusivos, para você que é inscrito no canal e é de graça. O que que acontece? Não vou me perder aqui no fio da merda. Ah, tá, você tem que saber qual é a sua categoria. Então, eu, por exemplo, tenho consciência que a minha categoria do Soneca Paddle é a segunda categoria. Até às vezes eu jogo na Open, que é a primeira categoria, só que é muito forte para mim. Eu sei que é muito difícil eu ganhar a Open. E eu não saio, geralmente eu não saio nem da chave. Então, a minha categoria é a mesma, é a segunda. A segunda eu consigo chegar e, mesmo assim, não é tão fácil de chegar. Então, eu sei que a minha é a segunda. Então, por que cargas d'água eu vou jogar a terceira categoria? No meu caso, se eu jogo em Santa Maria a segunda e vou jogar o Gaúcho agora a segunda, o nível é um pouquinho mais forte no Gaúcho. Mas se eu jogar a terceira no Gaúcho, o nível já fica, eu já jogo muito mais do que quem joga na terceira. Já não é legal. E eu sei disso. Só que o problema é que as pessoas sabem, ou fazem que não sabem a categoria que jogam e querem descer de categoria justamente para papar troféu, como você falou aí, parceiro. Então, isso é complicado, isso é uma coisa muito discutível, que eu tenho falado assim, por que, por exemplo, o Gripo, esses aplicativos, o Gripo é o que mais utilizam, né? Esses aplicativos não usam, e vocês podem até comentar aqui embaixo, dar a sua opinião sobre isso, que vai ficar registrado aqui, eu acho, né? Por que o Gripo não, por exemplo, Soneca se inscreveu na quinta categoria. Tá lá o CPF do Soneca, o nome do Soneca, e o Soneca foi campeão na quinta categoria. Num próximo torneio, eu tinha que ter uma forma automática de bloquear o meu CPF na sexta categoria, por exemplo. Só posso jogar na quinta, ou subir de categoria e jogar na quarta. Aliás, essa é uma outra questão, né, que muita gente perguntava. Não sei se eu respondi essa questão aí, parceiro, acho que sim, né? Mas essa é uma outra questão, eu ganhei a sexta categoria. Eu subo de categoria, ou posso continuar o ano inteiro na sexta categoria? São opiniões diversas, né? Isso, nós professores, olhando o aluno jogar, tem vários, tem alguns alunos aqui que eu já falo, pô, tá na sexta categoria ainda, tem que subir pra quinta, tem que subir pra quinta. Mas eles querem jogar pra manter o ranking do ano inteiro e chegar ao fim do ano e ser o campeão geral da sexta categoria. Então, o que que eu digo? Eu concordo por um lado e discordo pelo outro. Eu subiria pra quinta, fosse eu, tá? Subiria pra quinta já, pra eu jogar com pessoas que jogam mais, pra eu evoluir. Mas, no sentido do ranking geral, ok, a pessoa joga o ano inteiro na sexta, só que ano que vem, vai pra quinta, não volta pra sexta. Mas isso acontece, gente, exatamente nas categorias iniciantes. Iniciantes, agora, em torneio que criaram a oitava, sétima, daqui a pouco vão criar a décima nona categoria. Eu, por mim, ficava só com a iniciante, quem tá iniciando mesmo, sexta, quinta, quarta, mas quiseram criar a oitava e sétima, mas enfim. Tá bom? Essa era a minha opinião. Fala, Rogerinho, mestre dos mestres! Rogerinho, quero uma participação tua numa coisa que eu tô criando nova aí, tô escrevendo. Meu querido, tem que ter as suas breves palavras nessa coisa que eu tô criando ainda. Vamos se encontrar de novo e eu quero falar contigo sobre isso, tá bom? Vamos ver se teve alguma pergunta aqui. Galera, quem quiser perguntar, por favor, tem aqui embaixo um balãozinho com ponto de interrogação, coloca lá, que daí sinaliza pra mim. Mas faça o olhar do que ficar rolando aqui a tela dos comentários, pra cima e pra baixo. Quando a gente sabe que tem que ir da sexta pra quinta, é aí que tá, Rogerinho, tu que tá aí, se puder me ajudar. Eu tenho pensado sobre isso, como é que a gente, a gente, professor, olhando, né, a gente sabe qual categoria que joga, né, mais ou menos. Eu tenho uma ideia, vamos dizer assim. Só que, como é que a gente podia categorizar isso, Rogerinho? Pode contar sempre comigo, prof, tamo junto, tamo junto. Como é que a gente pode categorizar isso, Rogerinho? Comenta, faz um breve comentário aí, por favor. Por exemplo, um aluno que não consegue trocar cinco bolas comigo, eu na rede e o aluno no fundo, não consegue trocar cinco bolas comigo, assim, tranquilamente. Esse aluno ainda é iniciante, né, deve jogar numa categoria iniciante. Agora, você pega um aluno que consegue trocar essas cinco bolas comigo, né, várias vezes, mas ainda com um pouquinho de dificuldade. Vamos dizer assim, joga a sétima, que hoje em dia criaram. Agora, o aluno consegue trocar cinco bolas fáceis, a gente vai pra dez bolas, consegue trocar dez bolas fáceis. Opa, já vamos pra uma sexta categoria, né, isso é um parâmetro que a gente pode analisar, né, Rogerinho, me ajuda aí. Um outro parâmetro é olhar o smash. O aluno sabe fazer bandeja, que é mais difícil que o smash? Não sabe. Pô, é iniciante, né, o aluno já sabe fazer bandeja, opa, iniciante, acho que talvez não, porque a bandeja é um pouco mais difícil, sempre tem as exceções, tá, sempre tem as exceções. Mas você já sabe fazer bandeja, opa, já estamos na sétima, na sexta categoria. Ah, consegue fazer uma bandeja dez sem errar, pô, iniciante não é, né, vamos jogar uma sexta, uma quinta, enfim. São vários parâmetros que a gente pode analisar, gente, vários, e isso eu queria criar algo nesse sentido também. Se o Rogerinho quiser me ajudar aí, ou algum prof, tô à disposição, porque isso é uma coisa que perguntam muito, e a gente, nós que somos professores, a gente, no bater o olho na pessoa jogando, a gente sabe qual categoria encaixar, né, mais ou menos. Mas é difícil definir assim, às vezes, vai, daqui a pouco tem aluno que joga bem na quinta, vai na sexta, pega um parceiro pior, aí não consegue ganhar, ou já ganhou a quinta, desce pra sexta, e aí pega um parceiro pior, não consegue jogar, não consegue ser campeão, é que tá. O jogo é de dupla, né, e no torneio a gente, a tática é jogar no jogador pior da dupla, adversário. Então são vários fatores que podem acontecer e que influenciam em que nível você joga, em que nível você pode jogar. Legal? Uma coisa até que eu não concordo é, por exemplo, eu pegar eu e jogar com o Rogerinho, que, exemplo, joga uma quarta categoria. Aí vou eu jogar com o Rogerinho, que joga na quarta. Eu vou tomar conta da quadra, eu vou acabar batendo mais na bola e vou acabar ganhando a quarta, porque eu jogo a segunda com um de quarta, exemplo, que já havia acontecido por aí, né. Mas eu não concordo, não concordo, eu não jogarei uma quarta categoria, se a minha categoria é a segunda. Então, enfim, acontecem muitas coisas, esse é um assunto super polêmico, em que a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando. Mas vamos ver uma outra pergunta aqui, que apareceram perguntas. Vamos lá, gente, se 53 pessoas chegou a ter mais de 60 essa hora da tarde, tá muito legal, muito legal. Maior preocupação é ganhar troféu do que evoluir tecnicamente. Bem isso, Soneca. É isso aí, é isso aí. Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Mandem perguntas, gente, por favor, vocês estão aí para perguntar suas dúvidas. Vamos ver. Ah, um já ganhou no 0,40 do César. Opa, aconteceu aqui, ó. Acontece em todo lugar, gente. Gente que baixa de categoria, tá, um tendel isso aí. Um tendel. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Perguntas. Mandem perguntas, gente, por favor. Pedidos para participar. Laura, tu quer participar junto comigo? Quer? Sim ou não? Ou você apertou errado? Salve, dado. Beleza? Gaúcho está com essa função, chega a ser triste de jogar. Então, tu vê, o pessoal está tudo preocupado aí com que categoria vai jogar. E, gente, eu estou dentro de quadra, gente. Eu posso mostrar várias dicas para vocês aqui. Me perguntem, senão eu vou sugerir aqui. Aí, apareceram perguntas. Aqui em Santana do Livramento já teve gente de quarta categoria jogando sexta. Isso está muito ruim, uma pena. É. Acontece, acontece, acontece mesmo. Só que, como eu disse, Livramento é uma cidade clássica aí, né? Já tem pado há anos e anos aí. Mas, por exemplo, Ibirubá, que eu dei exemplo, começou agora. Você joga uma quinta categoria, quarta categoria. Vamos botar em Ibirubá. Você vem aqui no Céssula. Se você jogar a quarta aqui, vai ser muito difícil. Provavelmente, você vai tomar 9-0, 9-0. Se você jogar a quinta, 9-2, 9-3. Quem sabe, 9-4. E agora, se você jogar a sexta, fica equiparado com a quarta. É aí que está, parceiro. É isso que, às vezes, a gente tem que entender. Dependendo de onde você joga e de onde você vem jogar. Entendeu? Agora, Livramento. Pô, se você joga Livramento uma quarta, tem que chegar aqui em Santa Maria e jogar uma quarta. Livramento, já joga um pado há muito tempo. Enfim, já é um lugar clássico do pado. Histórico, inclusive. Bons tempos, quando tínhamos fronteirões lá. Lembra, Joãozinho, que é a gente que está aí da época do fronteirão. Era muito legal. Estou querendo uma raquete. Qual eu compro? Antes disso, parceiro, o Rogerinho me mandou aqui. Criar uma comissão técnica para julgar cada atleta. Boa. Boa, Rogerinho. E se o clube, eu acho que deveria ter, né? Quem organiza, enfim. Ou, por exemplo, aqui tem o Circuito 040 de Santa Maria. Deveria ter uma comissão. Ou pega um professor de cada clube. E aí julgam. Olha, o Soneca pode jogar na quarta. Opa, o Soneca joga sempre a segunda. Como é que vai jogar a quarta? Não. Agora o César joga em Birubá. Joga a quinta em Birubá lá. Joga há três meses. E ele veio treinar comigo essa semana, por exemplo. Eu colocaria ele numa quinta. Ou numa quarta, até, do jeito que ele joga. Só que ele joga quinta em Birubá. Vem aqui jogar uma iniciante. Pô, não dá, né? Agora uma sexta dá. Dá porque o pá do Ibirubá está começando. Enfim. Eu acho que é isso. Deveria ou ter isso, Rogerinho. Alguém que julgasse e barrar. O pessoal está começando a barrar, né? Já ouvi falar que estão barrando mesmo alguns jogadores aí. Nível de federação e confederação. Boa, boa. Boa, Rogerinho. Por exemplo, vamos voltar em Birubá, né? Vamos dar exemplo de Birubá. O pá do está iniciando lá. Tem meses de pá do lá. Quem está jogando uma quinta categoria lá, vem aqui no César, joga uma sexta, vai lá na Federação Gaúcha, agora no Gaúcho ou no Brasileiro, joga inicente. Ok? Ok. É isso mesmo. E é o que acontece. Legal? Uma perguntou aqui qual raquete que eu compro. Qual raquete que eu compro? Estou querendo uma raquete. Qual que eu compro? Depende, parceiro. Dado friso ali. Depende se você é iniciante, se não é, se você joga, se você é um jogador de mais potência, mais agressivo, menos agressivo, enfim, tem vários fatores. Mas na teoria, por exemplo, essa minha raquete aqui da Silks é uma raquete diamante, né? Em formato diamante. E por ser um formato diamante, o switch spot dela, para quem não sabe, que é o ponto doce. O ponto doce é onde a bola deve acertar na raquete para que a bola ande mais. O switch spot dessa raquete no formato diamante é mais em cima aqui, ó. Se a bola pegar aqui, a bola anda mais. Para quem está iniciando, é fácil acertar aqui? Alguns vão dizer que sim, né? Que não consegue acertar no meio da raquete, mais nas pontas. Mas não, na teoria não, né? Então, essa é uma raquete mais avançada. Para você que está iniciando, o ideal seria uma raquete redonda, bem redonda. Aí o switch spot da raquete redonda é em toda ela. Onde a bola bater, a bola vai andar legal para você que está iniciando. E macia. E macia. Por que macia? Porque macia você tem mais controle ao bater na bola, né? Você sente mais a bola tocar na sua raquete e dessa forma você tem mais controle ao bater nela. Tá bom? Eu estou sozinho no César aqui. Deu um barulho de porta agora. Jesus. Deve ser um fantasma. Tá, parceiro? Valeu, Lenda. Forte abraço, Rogerinho. Cara, quero ir jogar um torneio ainda esse ano, se possível, no Rogerinho. Não consegui ainda. Vamos ver se tem mais perguntas. Qual saque incomoda mais para devolução? Boa pergunta, parceiro. Como é que é o teu nome mesmo aqui? Tiago Motrinta. Depende, parceiro. Vamos lá. Geralmente, a gente saca no vidro, né? O vidro, ele incomoda porque a bola bate no vidro no vidro número um, né? Que é o vidro lateral. Vamos chegar aqui. E ela abre contra você. Então, se a gente está aqui recebendo um saque. Vamos lá. O legal do ao vivo é isso aqui. Então, estou aqui recebendo o saque. Na linha branca. Essa bola que bate no vidro número um. O que é o vidro número um? Eu só numero esse vidro, tá? Nas minhas aulas, só numero esse vidro. Quem sabe o outro. Tem gente que numera todos os vidros. Eu não numero, mas enfim. O vidro um é o primeiro, do lado da tela aqui. É o vidro número um. Que é onde a bola bate, geralmente, quando a gente recebe um saque. Né? Então, estou aqui para receber um saque. Essa bola vai bater no vidro e vai abrir contra mim. O fato de ela abrir contra mim, isso já me dificulta devolver o saque. A dica sempre é antecipe essa bola. Não deixe essa bola entrar no vidro número um. Tá bom? Então, sempre antecipe se der. Agora, se a bola entrou, aí que tal? Se ela bater no início do vidro um, ela abre bastante. Ela abre bastante. Já tem vídeo no Instagram, aqui no YouTube, sobre isso. E se ela bate mais na linha branca, ou seja, mais profunda, ela abre menos e você tem que dar um passo para trás. Ao invés de ir para fora. deixa eu te mostrar melhor aqui. Então, fazer conta que ela bateu no início do vidro um. Você está aqui, você tem que ir para fora. Porque ela abre mais para fora por causa do ângulo. Agora, ela bateu na linha branca. Está aparecendo a linha branca. Aí está. Agora, ela bateu na linha branca. É um saque mais fundo, né? Aí você tem que vir para trás. E bater para frente. Então, o vidro sempre dificulta, parceiro, a devolução de saque. Mas a dica no saque é sempre assim, sempre que você for sacar do lado oposto da sua quadra, é interessante sacar no meio. Por quê? Por exemplo, se eu jogo na direita aqui, tá? Se eu jogo na direita e eu vou sacar do lado esquerdo, que é o meu lado oposto, né? Então, eu estou aqui. Eu jogo do lado direito. Eu vou sacar do lado esquerdo que é o lado oposto. Eu tenho que sacar e correr lá na paralela. Então, até eu chegar lá, dependendo do meu saque, se o recebedor lá devolve bem, eu não chego a tempo. Então, uma das estratégias é sacar no meio da quadra, no meio, porque até o adversário chegar no meio, dar mais tempo, deu e chegar lá na paralela, que é onde eu devo me posicionar. Legal? Então, essa é uma das estratégias. A segunda estratégia é sacar profundo e lento. Sacar mais lento, mas profundo. Por quê? Quem está recebendo não pode bater na bola de forma direta. Não pode bater na bola de forma direta. Quem está recebendo o saque tem que deixar a bola aqui cá. Então, se for o saque profundo e lento, dá tempo de chegar na rede também. Isso eu já vi acontecer em torneio, né? A pessoa saca daqui, daí o recebedor está lá, aí sabe que a bola vai fora e pega com a bola na mão. Ou bate na bola com a raquete. Isso não pode? Não pode? Pela regra, isso é ponto do adversário. Legal? Então, eu sempre falo assim, por bom senso, por bom senso, uma primeira vez, repete. Se você está jogando a categoria iniciante, acontece várias coisinhas que a gente não sabe ainda bem das regras, né? Então, por um bom senso, repete. Ou se ninguém souber o que tem que fazer ou tiver muita dúvida, chama o organizador do torneio, chama alguém responsável que entenda das regras só para cuidar um pouquinho o jogo, né? Ou tirar aquela dúvida na hora ali. Tá bom, parceiro? Então, eu falei de sacar no vidro e a estratégia de sacar no meio e, claro, sempre no revés, né? Geralmente, o revés é pior. Isso é geral. Então, saca sempre no revés ou quando for sacar do lado oposto, no meio da quarta. Show de bola? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. primeiro torneio na iniciante. A dica para quem joga primeiro torneio na iniciante. A dica para quem vai jogar o primeiro torneio na iniciante, parceiro, erra pouco. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Quem menos errar ganha mais pontos. Isso é meio óbvio em todas as categorias que acontecem. Mas é que você tem que entender que o jogo hoje em dia no vidro, né? No vidro é muito mais cadenciado. Alguém já jogou em quadra de alvenaria aí? Rogerinho já. Outros parceiros que eu já vi entrando aqui na live também. Comenta aqui embaixo se você já jogou em alvenaria ou se nunca jogou porque o jogo é totalmente diferente. Antigamente, para você que começou no palio esse ano ou antes da pandemia e já pegou essa era do vidro, né? Que é muito mais legal, muito mais chamativo, né? Dá para assistir de qualquer lugar o jogo. Antigamente, na alvenaria, a bola andava muito mais porque era parede de normal, parede de alvenaria, de cimento e piso também. Então, a bola andava um horror. Até eu jogando na alvenaria parecia o tápia tirando a bola lá, fazendo a bola voltar aqui de trás da linha branca. Porque a bola voltava muito mesmo. Hoje em dia, se você não souber bater direitinho na bola, a bola não volta por causa que o piso é de grama sintética, segura mais a bolinha, o vidro, também dependendo do vidro a bola não dispara muito. Mas, enfim, a dica é você não errar muito que é pra você entender que você tem que dar volume de jogo. O que é volume? É justamente trocar o maior número de bolas, aguentar trocar o maior número de bolas possíveis sem errar e saber o momento certo de acelerar a bola, padelista. Então, você que tá iniciando é o seguinte, coloca na cabeça, se você tiver aqui, vou exagerar um pouquinho, mas se você tiver aqui, perto da rede, aí pode acelerar. Agora, se você tiver um passo pra trás, aqui, não acelera. Coloca mais uma em quadra, coloca mais uma em quadra, porque o adversário eu tenho certeza que não vai ter muita paciência, pelo menos no geral, de devolver mais uma, mais uma, mais uma, e isso se chama volume de jogo. É só pra que você entenda, né, que tem que estar perto da rede pra definir você que tá iniciando e quanto menos errar, melhor. Legal? Cara, já é uma e meia, como passar rápido? E o fantasma que entrou aqui foi a minha esposa. Oi, amor! Oi! Nem me ouviu. Ela veio trabalhar aqui hoje. temos quadra de alvenaria e piso duro. Fábio, Rony, isso, hoje em dia. Fala, Gomes, ei, entrou um prof internacional aí, hein, que dá aula em Portugal. Joguei bastante alvenaria nesse final de semana, tivemos um torneio na Ascopa, em Giruá. Jogo muito rápido. Pô, Giruá, fui dar aula lá, nem sabia que tinha quadra de alvenaria. Ah, não, o jogo é super rápido, totalmente diferente. Professor, você trabalha com scout de jogo. Boa, Vini. Esse Vini é demais, né? Trabalho, na verdade, é um novo trabalho que eu tô começando a fazer. Nos torneios aqui em Santa Maria, se você quiser que eu seja o seu treinador, né, o seu coach, e faça um scout do teu jogo pra ver quantos rolês você errou, quantas bolas não devolveu, quantos smash errou, deu lobby na hora errada, não subiu pra rede, é só me chamar, me manda um direct que eu tô fazendo esse trabalho. Aliás, fiz pro Vini, fiz pro Samir da DB Graus, e eles adoraram, né, Vini? Porque acaba o jogo e você pode ver o que tem que treinar, né? No caso do Vini, eu me lembro que é voleio de drive, né, errou vários na rede, devolveu um smash mais forte, não tava conseguindo devolver, e basicamente era isso, lobby tava muito bom, acertava tudo que era lobby, bandeja tava entrando, e isso foi muito legal pra mim, como treinador, anotar isso, e pro aluno, fora isso, a cada virada de lado eu oriento a dupla pra melhorar, entender o jogo, e ganhar o jogo, enfim. Legal? Valeu pela pergunta, Vini, tamo junto. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Oi, Aline, Tolfo, Oi, Aline, tudo bem? Mandou uma pergunta, Aline, vamos entrar aqui na caixinha. Mais uma pergunta aí, você concorda que quem já fazia tênis e iniciou no páreo não ser considerado iniciante? Concordo, concordo, mas depende de quanto tempo jogava tênis, né, ou daqui a pouco, ah, jogava tênis, fiz um mês de tênis, um mês de aula de tênis e vim pro páreo. É iniciante ainda, mas geralmente quem vem do tênis é, já não é tão iniciante, né, já dá pra jogar a sétima que criaram aí, que eu não concordo. Ou a sexta, só tem que dar uma treinadinha pra se acostumar com os vidros, né, porque quem vem do tênis geralmente vai lá, tá lá no vidro lá atrás e pega tudo de primeira, né, pega tudo de primeira, não deixa a bola entrar no vidro, tem que se acostumar com os vidros, né, você que é tenista, porque o vidro faz, pra que serve o vidro, gente? Pra você respirar, né, e a bola que vem do vidro, você tem mais tempo quando a bola entra no vidro, tem mais tempo pra enquadrar o corpo, respirar, enfim, e também, essa bola que vem do vidro, você tem muito mais manejo, muito mais controle ao bater nessa bola, do que pegar de bate pronto, que essa bola que bateu, você já pega assim, meio que de susto, né, você que é tenista, acontece muito isso. Legal? Mas é isso. Salve pra Sananduva, um abraço pra Sananduva, tô chegando aí em setembro, hein, desafracasso, fracasso, o seu pádel não vai ser um fracasso quando eu chegar aí, tá bom? Vai ser um sucesso. Baita piada pra uma e meia da tarde. Vamos lá? Mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Ideal jogar só de um lado ou treinar dos dois lados? Você que tá iniciando no pádel, treine dos dois lados. Treine dos dois lados, Ah, essas luzes ficam me incomodando. Treine dos dois lados pra saber o que fazer de cada lado, né? Porque na teoria, né, que sempre falo, e se você não sabe, quem joga na esquerda, e é destro, tá com a mão dominante pro meio da quadra, eu tô aqui do lado esquerdo, ó. Se eu tô jogando, eu tô com a mão dominante pro meio da quadra, pro meio da quadra, se bem que você que tá me olhando aí, eu acho que parece que eu sou canhoto, né, se eu não me engano. Assim eu sou destro. Por causa da câmera frontal do celular, acho que é alguma coisa assim. Mas você que tá com a mão dominante pro meio da quadra, joga do lado esquerdo, né, você toma mais conta da quadra, né, os smashes por cima da cabeça, bandeja, saída de parede, bola de meio, você toma mais conta da quadra, você ataca mais, porém erra mais também. e você que joga na direita e a destra, sua mão dominante, tá pra onde? Pro meio da quadra ou pra tela? Pra tela. Pra tela, né? Tá pra tela aqui, imagina, você vai virar de lado pra dar um smash. Pô, tá pra tela aqui, não tem quase quadra nenhuma. Por esse fato, você se defende um pouquinho mais, né, isso em categoria inicente ainda vale. Na Open, todo mundo, na primeira categoria, segunda, enfim, nas mais avançadas, todo mundo ataca toda hora, porque é um nível maior de jogo, né? Mas é isso, falar em jogar dos dois lados, os canhotos estão enlouquecidos comigo, que eu não faço conteúdo pra canhotos. Mas gente, eu vou ter que achar um canhoto pra fazer conteúdo comigo, ou vou ter que começar a jogar com a canhota, vou treinar com a canhota, o que você acha? Pra começar a fazer conteúdo pra vocês. Calma que vai ter, calma que vai ter. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor, mostra como é a bandeja e a melhor forma de aprender. Boa! Patrício DJ Silveira. Essa pergunta é mais uma. E aí nosso horário tá saindo, né gente? Passa rapidíssimo. Então deixa eu pegar o carrinho aqui. A forma como eu ensino a bandeja é a seguinte, né? A primeira coisa que você tem que entender é que a bandeja é o movimento mais pelo lado do corpo do que por cima. Legal? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que tem que estar sempre de lado com o peito virado pra tela. Peito virado pra tela. E o smash é por cima da cabeça. Por cima da cabeça é o smash plano. Smash plano. É o primeiro que a gente aprende geralmente. É mais fácil. Por cima da cabeça. a gente aponta pra cima. Agora, na bandeja o movimento é pelo lado. Pelo lado e não por cima. Essa é a diferença do smash pra bandeja. como que eu ensino? Eu ensino com educativo. Por exemplo, primeiro educativo, raquete armada, aí que tá a armação, tem opiniões divergentes quanto à armação. Tá bom? Eu armo o smash e a bandeja da mesma forma. Bem assim, ó. Raquete atrás da cabeça, raquete deitada. Tem gente que arma a bandeja mais assim, ó. Mais pra trás. Vou mostrar de costas aqui. Tem gente que arma a bandeja assim, tem gente que arma assim. Eu armo assim. Tem gente que arma assim. Tem diferença, professor? Tem. Se armar assim, o movimento é menor. Se armar assim, o movimento aumenta. É maior. Você consegue colocar um pouco mais de potência na hora da bandeja. Né? Então, começa por aí. Mas, enfim. O educativo é assim, ó. Fica de lado. Na hora da bandeja. Eu aponto pro lado, não aponto pra cima. Nem pra cima. Assim eu aponto mais pro lado. Tô olhando lá pra bolinha. Fazer conta, né? Aí eu dou um tapinha pra cima e bato na bola. Ainda bem que eu não acertei o celular. Né? Mas esse é o primeiro educativo pra aprender a bandeja. Que você que não sabe a bandeja tem que entender que o movimento é pelo lado e não por cima. Então, o movimento é pelo lado. Lado. Né? E na hora de bater tem que bater com a raquete mais deitada e não de pé. Mais deitada e com o braço totalmente estendido. Bateu? Aí tem uma cortadinha no punho que é pra pegar um efeitinho. Essa cortadinha no punho ela é chatinha também pra você que tá iniciando no paddle. Mas com o tempo você vai entendendo. Não é da noite pro dia, gente. Tá bom? Então aqui, ó. Deu um tapinha pro lado pra cima, né? E bate, ó. Ó, acertei no chão e na tela. Então essa é uma forma que eu ensino a bandeja. Depois eu vou lá ali na rede e jogo a bolinha com a mão pro alto pro aluno ajustar as pernas. Fico pertinho do aluno. Depois vou aumentando a distância pra ficar cada vez mais difícil, né? Porque quanto mais perto quanto mais fácil quanto mais longe em pegar mais o time da bola pra acertar. Essa é uma forma que você que tá querendo iniciar como professor aí pode pegar essas dicas aí pra dar aula. Inclusive no meu curso online tem professores que compraram meu curso online pra conhecer minha didática. E tô ajudando professores aí também aos pouquinhos a ensinar a dar aula de pato. Legal? Show de bola! Camilão! Meu querido torneios promovidos com objetivo comercial por pessoas que não são do esporte. Eita ferro! Isso é um assunto polêmico, hein? É, pode acontecer, né? Na verdade tem em todo lugar isso aí, né? Complicado. Bah, isso seria ótimo. Comissão técnica. Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não, não mandaram mais perguntas. Gente, já são 40 minutos de live, já deu pra responder algumas perguntas aí hoje. Eu acho que é isso. Queria agradecer a vocês aí pela primeira live. Essa live vai ficar gravada. Depois eu vou publicar ela no canal do YouTube pra quem é lá do YouTube e curte assistir por lá. Você que aqui do Instagram mesmo que não entre no YouTube se você tiver um e-mail aí de Gmail entra lá se inscreve no canal que me ajuda muito muito mesmo a distribuir mais conteúdo e a continuar produzindo conteúdo pra você. É totalmente de graça. Espero ter te ajudado aí com as dicas de hoje com algumas polêmicas que surgiram, né? O legal é isso. E até segunda-feira que vem na live número 2. Quero ver um dia nós chegar na live 100, 200. Vai ser muito legal. Tá bom, gente? Vocês que entraram agora aí essa live vai ficar gravada. Tá bom? E é isso. Não, não tem mais perguntas. Fechou as perguntinhas de hoje. Valeu, gente! Foi um prazer. Como eu sempre digo bora pro play. Qualquer dúvida me chama no direct onde você quiser. É sempre um prazer te ajudar e responder as suas perguntas. eu fico muito, muito feliz. Sou muito grato a Deus. A Deus por isso, por fazer esse trabalho. E é isso. Quem vem pro Gaúcho aí estamos juntos. Agora em Santa Maria dia 18, 19 e 20. Vai ter jogos aqui no Céssla em todos os pades. E na outra semana Circuito 040 que também vai ter jogos aqui no Céssla na cidade inteira. Então quem não viu a Santa Maria ainda venha conhecer o Céssla. Aqui é um ambiente muito de família. Serão todos muito bem-vindos em Santa Maria em todos os clubes. E o importante é isso. Estarmos juntos pra juntos irmos cada vez mais longe. Nada dessa bobagem de um clube ser melhor que o outro. Enfim, vou deixar essa polêmica no ar aí pro próximo vídeo. Tamo junto, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.